Amor! Me prepare um drink, amor. Já tá aqui preparado. Uma taça de tinto, querido. Dá melhor safra. Amiga, esse vinho aqui tá o babado. Porra, amiga! Esse vinho está o babado, Ferdinando! Pô, desculpa. Eu tô me esforçando. Vamos trocar aqui de lugar comigo? Que você sabe beber glamurosa. Isso você sabe fazer. Lembre-se que você é uma mulher fina. Tá. É assim, né? Batendo bolo com o copo. Gente, e esse pezinho sacudindo? Ai, gente, não consigo com essa música aí. Quem consegue o que tá contido? É melhor você ficar contido sim, tá? Você é uma mulher fina, lembra? Lembro sim, amiga. Quer dizer, maridão gostoso, fabuloso. Parou. Chega, chega, chega. Tá, você vai me carregar no colo, tipo aquele filme do Dirty Dancing, assim, na hora? Qual filme? Dirty Dancing. Dirty Dancing, com certeza. Só se a plateia toda me ajudar a descarregar no colo. Patética. Gente, como é que tá tudo aqui? Como é que tá o meu casalzinho maravilhoso? Eu quero o divórcio. Pelo amor de santo Cristo, já te dei essa moral. Eu já enganei meu tio, já tá esperando ele, não vai fazer essa desfeita. Aos 45 segundos do tempo. Ah, tá, tá, tá bom. Cara, por favor, cara. Dá um jeito nele, tá muito escandaloso, Branco. Eu, escandaloso? Eu? Gente, pelo amor de Deus, esse dinheiro é metade da minha renda lá no Caldeirão. Foca em mim agora e me ajuda, por favor. Pô, você tá sendo egoísta, cara. Pensando só em você. Pensa um pouco na gente aqui, Branco. Vocês têm que entender o seguinte. Casal é cumplicidade, é amor, é tipo uma dança. Tenta conduzir ele numa dança de valsa pra você ver. Porra! Ai, não chuta. É eu que conduzo, Branco. Porra. Parou com essa paraçada aqui. Junta pra cá. Baixou tropa de elite aqui. Vocês precisam de mais etiqueta. Se não aguentou, pede pra sair. Eu adoro quando ele fica nervosinho, assim. Tô louco. Groceria, cara. Essa groceria, assim, não vai dar. Que senhorita, calma a boca. Que eu não mandei a senhora dirigir a palavra pra mim. Eu vou dirigir a mão na tua cara. Já, já. Porra. Calma. Calma. Eu peço desculpa que eu exagerei um pouquinho também. Exagerou nada, maior grosseria. E a balinha vai falar o que agora? Segura o faixa. Você não precisa tratá-la assim, cara. Pra criar o trem, assim, eu preciso te entender melhor. Que te meteu. Olha que eu te dou um lençol e deixo você percorrer a grande área. Ah, falando sério, Ferdinando, qual é a sua posição preferida? Todas, porque eu sou gulosa. Gente, que preta é essa? Me conta. Ai, tá rolando mó telefone sem fio aqui no estúdio. Me fala. Minha firmeza, firmeza. Eu vou resumir pra você. Você pode falar pro Tomás que hoje à noite na praia vai ter um duelo de futebol com esse jogador aqui, ó. Gente, não cansa, né? Não sabe a hora de parar de ser humilhada, né, bicha? Tá contra mim, Jéssica? Não, eu só tô te falando o óbvio, né? O garoto lá vai acabar com você, Ferdinando. Passa um recadinho pro Tomás, por favor. Hoje, no pôr do sol, ele será derrotado. Até passa esse recado. Mas não diz que eu não avisei que você vai pagar um puta mioco, tá? Jéssica, sai. Que é isso, mano? Mó traíra, hein? Mó urubu. Bom, vamos lá, Ferdinando. Vamos começar o treino, então? Vamos. Firmeza? Então vai lá, ó. O que eu faço? Você vai jogar? Isso. Vamos lá. Vem, bolinha, vem. Vem, bolinha. Tietchan vai te pegar. Vem, bolinha. Vai. Eu não consigo. Eu não consigo. É melhor você tá aqui. Assim, é... Com todo o respeito, meu amor. Já escolheu se você vai fazer a Ruth ou a Raquel? Dona, eu acho que eu arrumei uma solução pra questão do holograma. Mas isso aí é pra você contracenar com você mesmo? Olha só. É você mesmo, Raquel. Não faz isso comigo, Ruth. Que eu passo por cima de você, tá? Ih, se você não passa por cima de mim mesmo, olha o recalque vindo. Desviei, Raquel. Sou otária. O que acha que... O que for, né? O que acha que funcionou? Ah, sim. Posso ser sincera? Na boa, não funcionou, não. Acho que você deu uma viajada. Ai, gente, então me ajuda pra isso só de Aruanda. Ai, posso te dar uma opinião? Pode. Se fosse eu, já que não tem jeito mesmo, não vai ter como você fazer as duas, eu escolheria uma e aí ia mandar muito bem nela, entendeu? Tá, mas qual, viado? Ferdinando! Oi. Ferdinando. Oi. Ferdinando, viado, eu tô te procurando desde o giro. Eu queria te pedir uma coisa. Tá, pode falar, aproveita que eu tô super compadecida hoje. Então, Ferdinando, é que assim, eu queria muito um papel decente na peça, sabe? Ah, fazer só abertura é muita sacanagem. Ah. Me dá umas falas. Tudo bem, né, dona Ju? A gente pode escrever um personagem do núcleo pobre pra ela, né? Tipo os personagens que a Juliana Paz faz. Você jura? Aham. Não, todo mundo fala que eu sou igualzinha à Juliana Paz. Isso, não vai rar. Ai, obrigada, Ferdinando. Eu escrevo pra você o capricho, tá? Você escreve pensando em mim, tá, dona Ju? Óbvio que eu vou pensar em você. Agora, Suza, aproveitando que você tá aqui, me ajuda a decidir. Eu faço a Ruth pra ganhar a empatia do público, né, que é a protagonista, ou eu faço logo a vilã pra lacrar mesmo nos palcos? Abre teste. Aí você escolhe uma das atrizes que tenha mais carisma com você. Já até falei com a Jéssica e com a Gabi que é pra elas irem treinando. Ótima ideia, dona Ju. Ou então também você pode escolher a mais sem graça, que aí você ofusca elas e brilha sozinho. Nossa, essa ideia também é maravilhosa. Ela cruda. Não, não, teatro não é isso. Isso não existe no teatro. O teatro é o lugar da humildade. No teatro todo mundo tem que brilhar. Agressivo, isso não é assim. Essa agressividade aí não pode. Tereza! Tereza! Sei. Ah, eu pensei que essas praias aqui de São Paulo, essa tal de Praia Grande fosse, tivesse as ondas igual a praia lá do Rio de Janeiro. A Praia do Mé é maravilhosa. Quê? Não tem onda, não? Vem cá, tu não quer vir pra cá não fazer o teste de apoio de elenco? É, apoio de elenco é o seguinte, você se escora inimigo ou se escora onitir? É a se escoração. Quer fazer, não? Terezinha, Terezinha, eu preciso falar com você. Ó, vou desligar aqui que pintou o problema, que eu vou ter que resolver o problema aqui com ele. E depois eu falo contigo. Tá, tchau. Tudo bom, Mike? Ah, que bom. Tá com a lona, quer tomar um banho e tirar a roupa? Opa, adoraria, mas não quer não, obrigado. É, na verdade eu queria falar com você sobre essa coisa de teste que estão falando aí. Não, vai ter teste sim, mas o teste é só pra mulher. Ah, tá, é só... Eu, a minha pessoa sim, não vai ter que fazer teste? Quero, precisa não. Ah, tá, então... Vem melhor. Ah, precisa. Precisa. Ué, mas o papel não já é meu? Não, o papel já é seu, mas sabe por causa de quem pensa? Porque eu acho assim, que a pessoa... Tem que fazer o teste com ele, pra poder o quê? Sentir o personagem. Pra saber o quê? O peso que o personagem tem. Não. Pra poder fazer o quê? Com desinvoltura. Pra poder o quê? Fazer uma interpretação. Uma coisa assim... Isso é... Que eu tô fazendo o teste de eleu. Chega esse empata, esse... Peraí, teste de eleu, que é pra brasileirinhas? Qual é o teste? Agora vê se pode. Terezinha quer fazer teste com todo mundo. Até a equipe? Até... A equipe vai ter que fazer também. Gente, mas eu fico muito nervoso no negócio de teste. Eu tô encaixado na equipe. Não, fica com... Terezinha, ainda mais agora grávida. Tô calma, não tô tendo fogo, não tô tendo nada. Ah, então que maravilha. Foi muito bom conhecer vocês, tá? Maravilha não, porque eu acho que eu preciso da pessoa... Não! Tô tendo que... Tô tendo que...